E hoje é dia de cuidar da saúde em Prudente, um mega mutirão que oferece vários serviços é realizado na Praça 9 de Julho, bem no centro da cidade, onde está o repórter Rubens Nakato que conversa ao vivo com a gente, tá bombando aí a praça, e o que as pessoas encontram, Nakato? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos, tá bombando mesmo, viu? Olha, tem muito atendimento por aqui, pra falar o português, claro, atendimento pra caramba, viu? Na frente ali eu vou pedir pro Altair Vieira mostrar, tem toda essa movimentação aqui, foi montada toda uma estrutura, ó, tem atendimento de assistência social, de fisioterapia, de farmácia pra cá também a gente tem a área da enfermagem, onde o pessoal passa aí por aferição da pressão testes de glicemia, e tem toda uma população aqui também que vem prestigiar e vem fazer os exames também o senhor tá gostando aqui do atendimento hoje? Bom, bom, bom Vai servir pra fazer um exame? Vou experimentar agora Voltar pra casa mais tranquilo Exatamente, é Certo, bacana, viu? Além de todos esses atendimentos também, tem as especialidades médicas, e pra falar sobre isso, eu tô aqui com o doutor Henrique Doutor, são vários atendimentos na área médica também que as pessoas vêm, fazem aqui tipo uma triagem pra depois também ter prosseguimento em exames e consultas, enfim Tudo pra atender essa população aqui, doutor, bom dia Bom dia, bom dia a todos São sim, são quatro especialidades médicas, psiquiatria, oftalmologia, cardiologia e dermatologia Não só uma ação para fazer isso, essa prevenção para orientação, como também uma ação onde está tendo intervenção, onde nós estamos realizando exames, na cardiologia tem eletrocardiograma, na oftalmologia tá analisando a pressão intraocular, a presença de pterígio, a cuidade visual A dermatologia mesmo tá fazendo, além da análise de lesões cancerígenas, para estar em encaminhamento após por um especialista, para os laboratórios especializados, estão já realizando a cauterização de lesões pré-cancerígenas Então nós estamos, não só fazendo a prevenção, a orientação, como consultas resolutivas, onde são identificados pacientes que necessitam de acompanhamento especializados Esses são encaminhados para os ambulatórios de subespecialidades do hospital regional Doutor, na parte da cardiologia, ecocardiograma, a pessoa vem aqui em plena praça 9 de julho, já faz eletro e já faz, já sai com o resultado na mão Ele faz o eletrocardiograma, ele recebe o laudo completo desse eletro, se tiver alguma alteração ele é encaminhado para um setor especializado e ele sai com todas as suas dúvidas, suas orientações recebidas Está bem completo, nós já com 3 horas de atendimento, já temos mais de mil atendimentos contabilizados na praça, muito bom, estamos muito contentes Doutor, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente, vocês viram o doutor falando, foi divulgado já um balanço aqui, mais de mil exames já foram realizados por aqui Hoje esse mega mutirão realmente bastante completo aqui na praça 9 de julho em Presidente Prudente Para você que está em casa, é aqui da cidade, quiser atendimento, olha só, esse mega mutirão fica hoje na praça 9 de julho até as 3 horas da tarde, casa grande Está certo Nakato, o Altair Vieira está mostrando para a gente a fila, fila muito grande mesmo, mas até as 3 da tarde tem em chão Dá para quem está em casa aproveitar o horário de almoço e ir lá acompanhar e fazer esses testes Cuidar da saúde é sempre fundamental, por isso a gente traz prestação de serviço para você Obrigado Nakato, um ótimo dia para você, fiquei um pouco tonto aqui com a sua mirada de câmera Mas então você segue lá na praça 9 de julho, muito fácil, região central da cidade, as linhas de ônibus sempre desembocam lá, então não tem problema nenhum Então, vamos lá, vamos lá